Para que atinjamos no mundo o reino de Deus, não nos pede o Senhor peregrinações de sacrifício a regiões particulares. Espera, entretanto, demonstremos coragem suficiente para viver, dia por dia, no exato cumprimento de nossos deveres. Espera que exerçamos bondade e paciência, perdão e amor. Jesus não nos pede o impossível. Solicita-nos apenas a colaboração e trabalho na medida das nossas possibilidades humanas, cabendo-nos, porém, observar que se todos aguardamos ansiosamente o mundo feliz de amanhã, é preciso lembrar que assim como um edifício se levanta da base, o reino de Deus começa em nós. Legenda Adriana Zanotto